Amigos do Mosaico, o nosso convidado de hoje, eu sei, vocês vão falar, ah, é o presidente da Conib. Não, 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 ele não é mais presidente da Conib. Dr. Fernando Lothenberg agora é o novíssimo e primeiro, posso dizer, comissário para combater e monitorar o antissemitismo na América Latina da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que eu acabei de aprender, é a primeira organização internacional do mundo, a mais antiga. Fernando, obrigado por abrir espaço na sua agenda. Eu, desde os tempos de faculdade, que eu não ouço falar em OEA, a OEA era uma coisa muito complicada dos tempos, sei lá do que, dos tempos do João Goulart. Como é que rolou essa coisa da OEA a convidar você? Olha, bom, Rony, é um prazer voltar a conversar com vocês, com os amigos do Mosaico. É um desafio novo, é interessante, a essa altura da vida, encarar uma função nova, como, enfim, virar um diplomata aos 50 e muitos. Ok. Mas resolvi topar, foi um convite feito pelo secretário-geral, Luiz Almagro, e, de fato, a OEA é uma organização bastante antiga, ela tem o formato atual desde 1948, assim como a ONU, como outras organizações internacionais, e ela reúne os 35 países do continente. Então, já vou começar te corrigindo, não é apenas a América Latina, os Estados Unidos e Canadá também fazem parte. Eu pensei que eles faziam parte da América Latina, mas me enganei. Não, mas, enfim, fazem parte da OEA. Sim. Enfim, houve uma conscientização por parte da organização e da Secretaria-Geral de que, assim como já acontece em outras organizações internacionais, por exemplo, a União Europeia, em outros países, como a Alemanha, os Estados Unidos e o Canadá, as Américas também já estavam prontas para ter uma função como essa. Porque não é segredo para você, nem para os telespectadores do Mosaico, os desafios que nós temos na nossa região com incidentes de antissemitismo. Adotar aquela definição sobre o que é antissemitismo, oficialmente, legalmente, pelos países que ainda não a adotaram, ajudaria o teu trabalho? Eu entendo que sim e é um dos itens do mandato de quando eu fui nomeado. Então, hoje, no continente, nós temos alguns países que já adotam, muitas instituições, tipo universidades, parlamentos, institutos de pesquisa. E eu quero expandir, quero que mais países tanto adotem a definição como se tornem membros da... Essa definição é da IRA, Associação Internacional para a Lembrança do Holocausto. E você vai se lembrar que eu já estive aqui, enquanto estava na CONIB, contando da nossa luta para que o Brasil se tornasse parte. E, felizmente, no ano passado, o Brasil foi admitido como observador na IRA. Ele é um passo adiante, junto com Uruguai, Argentina, Guatemala, outros países da nossa região que também fazem parte. Então, isso ajuda, sim, porque a definição da IRA é uma definição prática, não necessariamente jurídica, mas ajuda as pessoas, através dos exemplos que ela dá, a entender quando você está à frente a uma atitude antissemitão ou não. O fato de você ter sido presidente da CONIB e ter trabalhado nesse sentido, levantou ali uma antena adicional no sentido de, vamos pegar o Fernando, porque ele já está por dentro do assunto? O trabalho que a gente fez na CONIB, sim. Acho que projetou a CONIB, a comunidade judaica brasileira, para um patamar internacional mais amplo. Isso, de alguma maneira, chegou a Washington, onde fica a sede da OEA. E, nas conversas com ele, sim, eu entendo que há uma conexão entre uma coisa e outra. E acho que a formação jurídica, a experiência na presidência da CONIB, enfim, a história que eu levo nesses anos, contam e o Mosaico conta e a vida também conta. Para a gente estar aparelhado para desenvolver essas novas funções. Ótimo. Fernando, muito obrigado pelas explicações. É verdade, quer dizer, a história toda da esquerda indignada, lá na década de 60, com a OEA, tinha a ver com a presença dos americanos. Claro, como é que eu fui esquecer os Estados Unidos e o Canadá? Mas a OEA é uma organização internacional muito importante e agora nós temos um membro conhecido e importante da comunidade, que é o seu novo comissário para ficar de olho e combater o antissemitismo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui de novo. O Mosaico volta já, já. O Mosaico volta já, já.